Diretoria irresponsável, cara, tu é maluco. Nossa, tu já deve ter ficado puto da vida, né, galera? Outro dia eu fiz uma crítica que é o Cazares pra quê, mano? O cara assaltou a colar e já foi logo me agredindo verbalmente. Tu é louco. Salve, salve, torcedor são paulino, torcedora são paulino. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao DCT Tricolor. Então, galera, vamos falar aqui rapidamente sobre mercado da bola. E sobre um detalhe muito interessante que as pessoas às vezes não param pra observar, mas mostra o quanto as diretorias dos... Eu não tô falando aqui especificamente do seu Júlio Casares, não, tá? Sossega aí, sossega o facho aí, tá bom? Eu não tô falando aqui especificamente do seu Júlio Casares, não, mas das diretorias que inclui a dele de agir de forma irresponsável em um ponto ao longo dos últimos anos. Cara, porque não muito distante agora, recente, tiveram jogos onde a gente necessitava de jogadores com perfil, por exemplo, de Gabriel Neves, e o cara não era relacionado, por quê? Porque excesso de estrangeiros no time. Tu sabe quantos estrangeiros tem no São Paulo neste momento? Dá um chute aí. Quantos estrangeiros tu acha que tem no São Paulo neste instante? Sem contar a Orejuela, né, que tá emprestada. Eu tô falando só que estão lá à disposição, né, do Dorival Júnior. São dez, dez estrangeiros. Você sabe quantos estrangeiros podem ser relacionados por partida no Brasil? Você tem ideia de quantos são? Apenas sete. Se eu sei que são apenas sete, por que é que eu fico contratando além daquilo que o meu time comporta? Isso é uma situação, sim, irresponsável, onde eu acho que prejudica, sim, o elenco, deixa jogador desmotivado, além de ser irresponsabilidade e falta de respeito com os profissionais. Ah, mas o importante é o São Paulo. Claro, mano, aqui o primordial é o São Paulo, não é o meu canal, não é a tua opinião, não é a minha opinião. É o São Paulo. Porém, não é porque a gente ama o São Paulo que a gente tem que ser irresponsável naquilo que a gente tá fazendo. É por isso que tem um clube sem cor aí que tá em de mal a pior, mano. Se o São Paulo tem dívida, imagina um outro clube que tá aí do outro lado. Que não consegue pagar nenhuma parcela do próprio estádio. Isso é fruto de diretorias irresponsáveis. Mas eu tô falando aqui especificamente do meu time, eu não tenho nada a ver com o time dos outros. Eu tô falando do São Paulo. O último estrangeiro do São Paulo chegou hoje. Damian Bombadilha. E aqui não é um crítico rapaz não, que o rapaz parece ser bom. Tudo indica que sim, foi uma ótima contratação. Ele já deu depoimentos de que está ansioso pra estrear pelo São Paulo. Já disse que é um dos maiores do mundo. Que é muito, mas muito gratificante fazer parte do elenco que compõe um dos maiores times do mundo. Isso é a palavra do Damian Bombadilha, tá bom? Mas o fato que eu quero falar... Nós vamos já falar sobre o Damian, tá? Eu quero falar com você sobre essa questão de estrangeiros, cara. Olha, tu tem ideia? Eu perguntei, são 10 estrangeiros. Só pra você saber quem são aqui, ó. Argentino. Tem Galô. Tem Caleri. E tem Alain Franco. Já foram 3. Uruguaio. Tem Michel Araújo e Gabriel Neves. Já foram 5. 5. Equatoriano. Tem Arboleda e Mendes, né? O Mendes a gente pode ir relevando que ele foi dispensado. Mas ainda assim fica um 9. Aí venezuelano tem Ferrares, né? Que é um baita zagueiro. Paraguaio. Tem o Bombadilha, que chegou hoje, tá? Pisou em solo brasileiro hoje. E colombiano tem o Rames Rodrigues. Cara, quem é que tu vai deixar de fora? Ó, porque aí já tem o Mendes que tá fora dos planos, né? Mas todos os outros estão dentro do elenco. Todos, todos, todos. O Alain Franco fala-se em negociá-lo com o time argentino. Mas não tem nada, nada. Não tem nenhuma proposta oficial. Ou seja, eu acho isso uma puta sacanagem com os profissionais. Porque vai ficar alguém insatisfeito. Vai ficar alguém sem vitrine. Pô, o jogador não quer saber só de receber o salário, não, mano. Ele quer saber de vitrine. Que é pra a carreira dele poder ir cada vez mais longe. E quando tu faz isso aqui, tu elimina as chances do jogador ser visto e contratado por outro time, mano. Eu vou repetir. Tirando o Mendes aqui, ainda fica um 9. Agora eu quero que você dê uma opinião, tá? Sincero. Não fique irritado porque eu tô falando mal da diretoria, não. Tá? Que não é nem falar mal. É constatando uma coisa real, né? Agora eu quero saber a tua opinião como torcedor. Quem é que tu deixaria de fora desse time? A gente não tem Galopo, Caleri e Alan Franco. Vamos fazer uma coisa. Vamos tirar dois. Vamos tirar Mendes e Alan Franco. Porque Alan Franco é um que eu acho que você tiraria. Mas não vou... Ainda que a gente tire Alan Franco desse páreo aqui, ficam 8. Só podem ser relacionados 7 jogadores. E é porque foi aumentado recentemente, pelo que eu sei, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Entre Galopo, Caleri, Michel Araújo, Gabriel Neves, Arboleda, Mendes, Ferraresi, Bombadilho e Ramos Rodrigues. Quem que você lança fora do elenco? Porque só o Mendes foi dispensado aí, né? Eu não sei nem se isso já foi efetivado. Mas o Alan Franco, o Michel Araújo, permanece no time. Outro, Gabriel Neves, fala-se também em vendê-lo para um time argentino. Mas não tem nada oficial. Ou seja, os caras vão ficar fora do elenco e se estraga a carreira do jogador, mano. Eu acho isso uma puta sacanagem. Eu não sei a tua opinião, né? Mas dentro desse elenco aqui tem algumas pessoas que, na minha opinião, são incontestáveis no momento. Não dá para ficar de fora. São eles. Rames Rodrigues. Precisa de oportunidades reais para entrar como titular, né? Arboleda. Nem se fala, né, cara? Arboleda. Galopo e Caleri. Esse daí, mano, é certo. Não pode ficar de fora em hipótese nenhuma. E tem o que chegou... Ah, o Ferraresi também é... Eu acho imprescindível, né? E quem chegou, pessoal, quem chegou foi o Bombadilha. O Bombadilha chegou hoje. Inclusive, ele chegou dando declarações. Deixa eu te falar com uma das declarações dele aqui, ó. Abre aspas para Damian Bombadilha. Creio que o ritmo é diferente. Já enfrentamos times brasileiros e notamos que o ritmo, a intensidade é muito diferente. Então, tenho que seguir crescendo. Eu posso seguir acrescentando muitas coisas ao meu estilo de jogo. Seguir aperfeiçoando o que preciso melhorar. É isso. E tentar me adaptar o mais rápido possível. Sei que tem muitos jogos seguidos. E isso vai ser bom para mim também. Disse Bombadilha a jornalista Paraguaios no embarque para o Brasil. E ele também já falou o seguinte, pessoal. É um dos maiores do mundo. Pô, o cara chegou aloprando, né? O cara chegou com o pé na porta, meu irmão. E cheguei, ó. Tô aqui, né? Já chegou inaltecendo o time, já chegou conquistando aí a torcida. Porque, meu amigo, pô, olha a declaração do cara, mano. Eu vim jogar um dos maiores do mundo. Nós, São Paulo, nós sabemos disso, né? Sinto muito aí se os rivais aí ficam doidos de raiva. Meu amigo, morde a testa se estiver com raiva, porque é fato. O São Paulo é o maior das Américas. Vou repetir. O São Paulo é o maior das Américas e um dos maiores do mundo, mano. E nós estamos voltando para o topo. Pode esperar. O que eu falo é fato. Tem muitas coisas que essa diretoria é de forma irresponsável. Mas ela está trabalhando bem em uma parte. Que é a questão financeira. Só falta uma coisa agora. que esse dinheiro que está entrando seja usado também para abater dívida. Porque já foi provado que é possível, né? Tem dois times aí que as pessoas ficam achando que são os maiores do Brasil. Na verdade, não são. Até que eles estão no topo do Brasil neste momento como o melhor do momento. Elenco melhor. Nem é o time melhor. Elenco melhor, né? Porque tem mais grana, paga mais caro. Cara, mas o maior do Brasil a gente sabe quem é. E nós estamos assumindo aí o topo novamente, viu? Porque maior nós já somos. Eu estou falando topo no momento, né? Como o melhor. Mas maior, ó, há tempos. Cara, eu sinto muito. Não dá para alcançar não. O time verdinho aí do lado. O time sem cor nem se fala, velho. E esse aí está lascado. Está lascado mesmo. Então, galera, era isso. Sobre o vídeo de hoje era isso, tá? O Damian Bombadil está no Brasil. Já chegou com o pé na porta. Dizendo cheguei, né? Cheguei no melhor do mundo. Um dos maiores times do mundo. E o elenco tricolor conta aí no momento com 10. 10 estrangeiros, sem contar a Hora Eruela, que está emprestado, né? Desses 10, são literalmente do São Paulo. Não tem nem... Só o Mendes, né? São nove, então. Só o Mendes que foi dispensado, né? O Mendes realmente não vai nem compor o elenco. Agora os outros, todos ainda fazem parte. Pô, o Gabriel Neves é fora, mano. Com certeza, se permanecer esse número de estrangeiros, o Gabriel Neves e... O Gabriel Neves e quem é o outro, cara? Gabriel Neves e... Me ajuda aí, mano. Os dois aí que estão, assim, vendo com bons olhos eles no futebol argentino. É Gabriel Neves e é o Alan Franco. Quase não sai mais o que sai. O Gabriel Neves e o Alan Franco. Existem perspectivas aí de times argentinos, mas são só perspectivas. Então, de nove jogadores, pô, com certeza, o Gabriel Neves, não por causa da minha opinião, né? Por causa do Dorival Júnior, né? Que parece que não gosta do estilo de jogo do cara, né? O Gabriel Neves e um desses outros aí vai ficar de fora, mano. Literalmente de fora, sem nem ser relacionado pra... Pra atuar nas partidas, pra ser... Pra ir pra... Pra embarcar nas partidas, né? Porque não pode ser mais do que sete jogadores. E é isso, galerinha. Você é muito bem-vindo ao BCT Tricolor, O canal de um torcedor de um dos maiores times do mundo. O nosso, o meu, o seu, São Paulo Futebol Clube. E eu te peço humildemente, dá uma força pra esse canal, dá uma moral pra esse canal. Vamos fazer esse canal crescer? Se tu chegou até aqui e teu coração pulsa pelo São Paulo, Mano, se inscreve. Ativa o sino de todas as notificações. Deixa uma opinião aí abaixo sobre o que a gente conversou. E aí, o que tu acha da chegada do Bombadilha? O que é que tu acha de ter 10 estrangeiros no elenco? Faz parte, não tem nada, ou você acha que é irresponsabilidade dessa diretoria? Tá bom? A gente se fala em outro vídeo. Valeu, fui! E aí, o que você acha que está falando do Bombadilha? A gente se fala em outra coisa. E aí, o que é que tu acha que está falando do Bombadilha? O que é isso?